Música Separação de bens. Qual o melhor regime para cada caso? Alteração de cláusulas patrimoniais e até contrato de namoro. São 17 artigos escritos, na maioria, por juristas mulheres, distribuídos nas 300 páginas do livro Regimes de Separação de Bens, o segundo da coleção Direito de Família, conforme a interpretação do STJ. A obra conta com prefácio da ministra Nancy Andrigue e artigo do ministro Ricardo Vilas Boascoeva, ambos integrantes da segunda sessão do STJ, responsável por matérias de direito privado. O ministro Humberto Martins fez o lançamento do livro no espaço cultural do tribunal. A contribuição desses autores está trazendo a lume luzes deste tribunal, para que os operadores do direito, dia a dia, possam aperfeiçoar os julgamentos desta casa. Também participaram do evento o ministro do STJ, Marco Butze, e o ministro aposentado, Cláudio Santos. Os três organizadores do livro falaram no lançamento. Um deles, o desembargador Rui Portanova, destacou que a obra aborda conflitos referentes à desigualdade na tradição familiar, principalmente com mulheres donas de casa. A discussão para saber se esse trabalho ajuda na constituição do patrimônio durante o casamento, em que ela está cuidando dos filhos, cuidando da casa, administrando a casa. De acordo com o juiz e também organizador do livro, Rafael Calmon, a leitura possibilita ao operador de direito uma análise temática sobre cada regime de separação de bens. Um dos questionamentos de um dos textos aqui é se o contrato de namoro pode servir como um pacto prévio para escolher já a separação de bens. Outro artigo importantíssimo, um tema, é se a alteração de regimes pode influenciar, veja só, a perspectiva do direito de amar. Para o servidor do STJ, que coordenou a obra, os juristas ajudam na busca de respostas sobre os conflitos relacionados ao tema. Seja criticando, seja ponderando, seja elogiando o tema, trazendo novas perspectivas, inclusive, mas sempre tendo como norte os precedentes aqui do Tribunal da Cidadania. A advogada e senadora Soraya Tronik, autora de um projeto de lei no Congresso sobre sonegação e fraude na partilha de bens, falou da contribuição da obra no entendimento de resolução de conflitos. Tenho paixão pelo direito das famílias. Quero aqui parabenizá-los. Parabenizá-los principalmente porque, quem sabe o dia a dia da advocacia, o dia a dia do direito, somos nós operadores do direito. O que é que falta na legislação processual, o que é que atravanca, o que que faz, o que que dificulta a nossa vida na entrega da prestação jurisdicional.